No meio da cor No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se encontra Com a roupa margotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Foi um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Santar a luz de ventas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que fez o coração Dois corações 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 Obrigado.